Música Opa, ei, aos vivos, não, não, aos gravados, é uma aula gravada, né galerinha, uma aula gravada, não é isso, nossa oficina de matemática, sejam todos muito bem-vindos, você que separou um tempo na sua semana, não é isso, para assistir a nossa aula, professor, eu só separei porque tem prova dessa disciplina, é pai, tem prova, viu, essa disciplina aqui tem prova, por mais que ela seja gravada, você não vai conseguir assistir essa aula ao vivo, você só vai assistir ela gravada, tá certo? Beleza, e a gente está desenvolvendo o que? A parte de matrizes, né? A gente tem a nossa aula de matemática ao vivo, e a nossa oficina de matemática é uma aula gravada, tá certo? Sim, é, tá, e olha só, 30 de 8 de 2022, finalizando quase, né? Não, é, a oficina é a nossa última aula do mês de agosto, para a nossa próxima aula do mês de agosto, ou, no mês de setembro, não é isso? Beleza, nossa próxima aula já é no mês de setembro, estamos finalizando o mês de agosto, graças a Deus, pai, né? Ô, mês demorado, meu povo! Ei, vamos começar, vamos embora? Todos os apóstolos aí, você com seu caderno na mão aberto, 30 de 8 de 2022, né? Multiplicação de matrizes, a gente está desenvolvendo um conteúdo de matrizes, falamos já em soma, subtração, né? É isso, hoje a gente vai falar em mu, 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 multiplicação, jovens. Multiplicação, meu povo! Ei! Olha, multiplicação de matriz, a gente vai, como é que vai funcionar isso? A gente vai fazer, gente, ó, a multiplicação de um número por uma matriz, tá? A gente vai fazer a multiplicação de um número por uma matriz. Como é que eu multiplico um número por uma matriz? Muito fácil! Trivial! Lembra que matriz é uma tabela. Primeiro, professor, eu não sei nem o que é matriz, é pra eu te contar, Jorge. Lembra que matriz é uma tabela. É, matriz é uma tabela, por isso eu quero a sua participação aqui comigo, ó. Multiplicação de um número real por uma matriz. Olha aí, ó, como é que funciona isso? Como é que a minha matriz, a minha matriz, ela tem uma estrutura genérica, olha aí, Jorge, ó, genérica, né? Olha só, aí, J, M por N, ela tem M linhas, N colunas, pai. E K, um número real, né? Meu K é um número real, tá certo? O meu K, meu povo, como é que vai funcionar a multiplicação da matriz por um número real? K vezes A. Minha matriz A, eu vou pegar e multiplicar K por A. K é um número real. Assim, K vezes A é uma matriz que continua tendo M linhas, N colunas, obtidas da multiplicação de K por todas as entradas de A. Professor, o horário que eu separei para assistir a sua aula não foi legal aqui. Eu estou assistindo a sua aula cansado e o senhor ainda está falando russo, ucraniano, alemão, suíço. Não estou entendendo nada. Presta atenção comigo. Já calma aí. Presta atenção. Presta atenção. Vamos fazer um exemplo aqui. Ei, rapaz. Olha. Olha, está aqui. Minha matriz. Vamos lá. Minha matriz. Presta atenção. Olha aí. E o meu número real. Meu número real é 3. Meu número real é 3. K igual a 3. A minha matriz está aí. A minha matriz A, ela tem quantas linhas? Ela tem duas linhas. Quantas colunas? Aliás, desculpa. Ela tem três linhas, né? Três linhas e duas colunas, né? Como assim, professor? Rapaz, olha. Uma linha, duas linhas, três linhas. Olha, olha. Linha na horizontal. Ok? Linha. Colunas, colunas. Chama na coluna. Olha. Ô, coluna. Olha. Uma coluna, duas colunas. Olha. Minha matriz, ela tem três linhas e duas colunas. Perfeito. Eu vou pegar esse 3, esse número real 3 e vou multiplicar por cada um dos elementos da matriz A. É. Eu vou pegar esse número real 3 e vou multiplicar por cada um, tá certo? De quem? Dos elementos aí da matriz A. Ok? Tranquilo? De boa? Olha. Olha aí, ó. Bacana, 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 bacana. E, jovens? Olha só. K vezes A. Né? Vou pegar o 3 e vou multiplicar pela matriz A, ó. 3 vezes A. Vou pegar o 3 e multiplicar por cada elemento da matriz A. 3 vezes 2. 3 vezes 0. 3 vezes 3. 3 vezes menos 7. 3 vezes 5. 3 vezes 2 terços. Olha aí, olha, pai. Olha. Eu peguei o 3 e, ó, vamos lá. Vou destacar aqui de verde. Chama no verde, ó. Peguei o 3. Peguei o 3. E multipliquei por cada um dos elementos da matriz A. 3 vezes 2. 3 vezes 3. 3 vezes 5. 3 vezes 0. 3 vezes menos 7. 3 vezes 2 terços. Isso é uma multiplicação de um número real por uma matriz. Não tem erro. Não tem erro, jovem. Não tem erro, galerinha. Eu peguei o 3 e multipliquei por cada um dos elementos da matriz A. Ah, professor. Só isso, pois não é, jovem. Só isso, pai. É... Olha. Olha. 3 vezes 2. 6. 3 vezes 0. 0. 3 vezes 3. 9. 3 vezes menos 7. Menos 21. 3 vezes 5. 15. 3 vezes 2 terços. 3 vezes 2. 6. Dividido por 3. 2. Chama. Chama, jovem. Chama. Não dorme, não, rapaz. Não dorme. Hum, rapaz. Tá dormindo, rapaz. Vou te contar, jovem. Ei. Olha aí, ó. Dada a matriz A, determine a matriz 2 vezes A. Bora. 2 vezes A, jovem. Bora aqui. 2 vezes A. Acompanha comigo. Quero a sua atenção, tá? Você vai pegar a matriz A e vai multiplicar por 2. Você vai pegar cada elemento da matriz A e multiplicar por 2. Não tem erro, jovem. Olha aí, ó. 2 vezes A. Olha aí, 2 vezes A. Peguei cada elemento da matriz A e multipliquei por 2, ó. 2 vezes 2, 2 vezes 5, 2 vezes menos 1, 2 vezes 7. Rorre, rapaz. Chama. 2 vezes 2, 2 vezes 5, 2 vezes menos 1, 2 vezes 7. Difícil isso? Não, né? Não, né? Rapaz. Eu só peguei... Ó, eu quero calcular duas... Vamos voltar aqui na pergunta, rapaz. Eu quero calcular 2 vezes a matriz A. Cadê a matriz A, Brusson? Ó, aqui, rapaz. A matriz A, rapaz. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Então, eu vou pegar cada elemento da matriz A e multiplicar por 2. Chama. Chama na dificuldade. Entendeu, Brusson? Entendi, ó. Entendi. É, viu aí, pai? Difícil? Não. Olha aí, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 7, 14. Acabou, jovem. De boa na água, tranquilo. Tudo bem até aí? Aí está a nossa solução. Beleza. Certo. De boa na água, tranquilidade. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir bem que a ajuda da produção, porque eu quero ver vocês tentarem isso aqui, ó. Menos 3 vezes B. Quero saber como é que vocês estão. Produção! Me dá 3 minutinhos aí pra galera tentar fazer. É, você que está assistindo a aula gravada. Vai tentar agora que a gente vai já corrigir. 3 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Velo�utinho. Vamos lá. Vamos lá. Uma vez que você está assistindo a aula gravada com os seus atunos. Não vai fazer agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto